Música Olá, bom dia! O Fique Sabendo está no ar. Nos destaques de hoje, menino de 1 ano e 9 meses morre afogado em Ituverava. Homem morre após sofrer ataque de abelhas em Franca. Jovem é preso suspeito de tráfico de drogas em Batatais. Adolescente é pego com drogas e munição. Você confere ainda o resultado das loterias. É logo após o intervalo. Até já! Uma criança morreu afogada na manhã de ontem após cair em uma piscina em Ituverava. A polícia militar foi acionada pela equipe de socorro depois que o menino foi encontrado desacordado. Ele foi retirado da água e encaminhado ao pronto-socorro da Santa Casa. No local, a equipe médica tentou por uma hora reanimar a criança, mas não houve sucesso. O menino de 1 ano e 9 meses estava sozinho em casa com a mãe, que diante da situação não teve condições psicológicas para explicar o que aconteceu. O caso foi registrado e será investigado pela polícia civil. De acordo com a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, quatro crianças de até 14 anos morrem afogadas diariamente no Brasil. Um minuto de distração pode provocar uma tragédia. A prevenção deve ser constante, inclusive no caso de piscinas próprias para crianças. Um homem de 50 anos morreu hoje na Santa Casa após ser atacado por abelhas em Franca. De acordo com informações comunicadas pelo hospital aos investigadores que estavam de plantão, Dalmácio Leandro Silva, morador do Recreio Campo Belo, deu entrada no último sábado após sofrer diversas picadas de abelhas. O caso aconteceu por volta das 14 horas. A vítima chegou a ser socorrida e permaneceu internada, mas em decorrência do ataque, não resistiu. A ocorrência foi registrada como morte suspeita. Em Batatais, uma aposentada de 89 anos também morreu após ser atacada por abelhas no último dia 24. Um jovem de 21 anos foi preso suspeito de tráfico de drogas no condomínio Geraldo Ferraz de Menezes no início da tarde de sábado. Segundo o BO, policiais militares, juntamente com guardas civis municipais, receberam uma denúncia anônima que o indivíduo estaria traficando em seu apartamento no conjunto habitacional. De imediato, os policiais foram para o local, onde ao baterem na porta, JVS abriu e autorizou a entrada. Ele foi indagado se haveria entorpecentes ali e o suspeito negou que houvesse alguma coisa ilícita em seu apartamento. Como já era de conhecimento dos policiais de que o indivíduo é envolvido no tráfico de drogas, foi realizado vistoria no apartamento, sendo localizada uma pochete com drogas na gaveta da cozinha e também muito dinheiro na gaveta de seu quarto, dinheiro proveniente do tráfico. Foram apreendidos 48 pinos de cocaína, 13 porções de crack, 9 porções de maconha, R$ 1.882,00 em notas e R$ 342,25 em moedas. O JVS de 21 anos foi autuado em flagrante e ficou à disposição da justiça. A seguir, adolescente é pego com drogas e munição. Você confere também o resultado das loterias. É logo após o intervalo. Até já. Um adolescente de 16 anos foi apreendido com drogas e munição no condomínio Geraldo Ferraz de Menezes ontem. Segundo o BO, policiais militares em operação no conjunto habitacional para coibir o tráfico de entorpecentes abordaram o suspeito. Na busca pessoal, foi localizado com ele quatro pinos de cocaína, uma munição calibre 38, um celular e R$ 272,25. O adolescente confessou o tráfico. Ainda segundo o BO, na residência dele, foram localizados mais 11 pinos de cocaína, 13 porções de maconha e uma moto Honda Titan com a numeração de identificação suprimida. O jovem foi levado para o plantão policial, ouvido e liberado para o responsável. As drogas, o dinheiro e a motocicleta foram apreendidos. Ninguém acertou as dezenas da Mega Sena, concurso 2083 que acumulou. Estimativa de prêmio para o próximo sorteio é de R$ 6 milhões. Os números sorteados foram 01, 18, 19, 33, 56 e 60. Aqui no concurso 4789 teve uma aposta ganhadora de mais de R$ 7.900.000. Os números sorteados foram 09, 39, 56, 59 e 66. Time Mania Concurso 1238 acumulou. Estimativa de prêmio para o próximo sorteio é de R$ 10 milhões. Os números sorteados foram 07, 12, 18, 30, 50, 65 e 80. O time do coração é o Marília. Loteria Federal Extração 5.323 teve os seguintes prêmios. Primeiro prêmio 65, 634. Segundo prêmio 54, 047. Terceiro prêmio 56, 384. Quarto prêmio 39, 962. E quinto prêmio 26, 911. Dia de sorte, o concurso 57 teve uma aposta ganhadora de mais de R$ 440.000. As dezenas sorteadas foram 03, 05, 10, 12, 18, 26 e 28. O mês da sorte é outubro. O Fique Sabendo termina aqui. Luciano Dami vem aí no Educadora Entrevista. Uma boa tarde pra você e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.